Na região leste, uma ponte que faz a divisa dos municípios de Santana do Paraíso e Caratinga está precária, segundo os moradores e os condutores que passam pelo trecho. A precariedade da estrutura é uma das preocupações. A ponte foi construída na década de 70 e está localizada sobre o Rio Doce entre os municípios de Caratinga e Santana do Paraíso. Tem mais de 500 metros de comprimento. Em toda a extensão, é possível ver buracos e ondulações que colocam em risco quem passa por ela. Carros, caminhões, carretas e até ciclistas disputam o mesmo espaço. De acordo com a Polícia de Trânsito Rodoviário, por causa da precariedade da ponte, o número de acidentes aumentou. Em alguns levantamentos prévios que nós fizemos em nosso sistema de dados, a gente tem um registro, nesses primeiros cinco meses do ano, de seis acidentes envolvendo com e sem vítima nesse trecho ali da chamada ponte metálica. Além dos condutores, os pedestres também encontram dificuldade para atravessar a ponte em segurança. Esta é a única passagem. Ela é estreita e quando os veículos passam, dá para sentir a ponte balançar. Várias intervenções já foram feitas no local, mas nenhuma que resolvesse definitivamente o problema. O senhor Edson mora nas proximidades da ponte há mais de 20 anos. Com medo de acidentes, ele conta que evita passar por ela. É muito perigoso aqui, a ponte treme todinha, entendeu? Faz medo. Muito complicado. Não é a mesma realidade da Eremilde, moradora de Santana do Paraíso. Sem outra alternativa, ela passa diariamente pelo local para buscar o filho que estuda do outro lado da ponte. Balança demais, a gente tem medo porque de manhã cedo a acerração é baixa, pode acontecer algum acidente, mas não tem outro jeito, a gente tem que levar, né? É de manhã, levo ele seis e meia, eu estou passando aqui, e onze horas, onze e dez, eu saio daqui para poder estar buscando ele de novo. O tenente Marcelo disse que a polícia vai solicitar ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a implantação de quebra-molas nas cabeceiras da ponte. Os dispositivos de segurança podem servir de alerta aos motoristas. Aquela estrutura ali, ela já é antiga, né? A prática nossa rodoviária, né, diária, principalmente nos meses de calor, a gente vê que a massa asfáltica, com o correr dos caminhões ali, né, o transitar dos caminhões sobre a pista, ela deteriora muito fácil. E a gente já propôs, né, estamos propondo ao DENIT ali a instalação, na cabeceira da ponte ali, dos dois lados, de lombada física, para que os condutores, eles passam com a velocidade mais reduzida sobre essa ponte e que evite, assim, acidentes. Por meio de nota, o DENIT informa que o trecho possui contrato de manutenção vigente. A expectativa do órgão é de iniciar os serviços de restauração do pavimento da ponte no mês de julho, mês que vem.